Segundo os dados da AGTL, existem em Timor-Leste mais de 5 mil utilizadores das redes sociais. Deste número, cerca de 40% das adolescentes sofrem de violência e abusos sexuais. Um estudo que a AGTL fez juntamente com a sociedade civil, mostra que 38% das adolescentes que utilizam as redes sociais estão sujeitas a abusos. Os dados foram hoje apresentados pela presidente da Associação de Jornalistas de Timor-Leste, Zavónia Vieira, durante um seminário realizado no âmbito da comemoração do Dia Internacional das Adolescentes. O problema afeta negativamente estes jovens a nível da psicologia. Também uma pesquisa da Plen Internacional, realizada em 22 países, aponta que a situação não acontece igualmente a 60% das adolescentes, da parte da Comissão dos Direitos das Crianças, promete esforçar-se para proteger os menores. A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão disse pretender trabalhar juntos com os meios da comunicação social para combater a questão.